O maior bem que podemos fazer em prol da doutrina espírita é a sua divulgação, emana www.radiofraternidade.com.br A emissora do bem na internet 24 horas ligadas em você Inicial dos nossos trabalhos aqui Fé, Esperança e Caridade Sejam todos muito bem-vindos É com alegria que o Fé, Esperança e Caridade recebe a todos vocês Prestigiana doutoramente Que saiu lá do Rio, deixou família Deixou suas atividades e prontamente está aqui conosco Para nos falar sobre essa doutrina de luz Para nos falar de uma maneira ímpar Como Kardec fazia Tratando da ciência, tratando da filosofia Mas jamais se esquecendo do Cristo Jamais se esquecendo da religião Convido a todos Para orarmos E eu gostaria de pedir para vocês um especial carinho Porque hoje desencarnou uma das filhas do Seu Zé Gonzaga A Lili Ela faleceu hoje Será sepultada amanhã Então muitas pessoas não estão aqui hoje Porque são da família Nós temos muitas pessoas que frequentam a casa Que são parentes do Seu Zé Gonzaga Então estão envolvidos nesse velório E eles já antecipadamente Pedem desculpa por não estarem presente Mas nós temos certeza que todos nós Entendemos essas ocorrências Que todos nós estamos sujeitos Então convido a todos Para juntarmos nossas almas Juntarmos nossos corações Abandonarmos um pouco a matéria Pensarmos mais no Cristo Sentirmos a presença dos mensageiros de luz Que organizaram esse evento Que estiveram conosco durante a semana Nos preparando para aqui estarmos Que estão no plano espiritual Trabalhando intensamente Para levar essas luzes A todos os corações que nos acompanham A todas as pessoas que nós amamos A todos aqueles que ao longo das nossas diversas vidas Fomos deixando pelo caminho E que no entanto nos buscam Para receber suas contas Para receber de nós o amor Para receber de nós o carinho Que nós nos unamos Nos unamos com Jesus Sentindo a sua presença Sentindo a sua inspiração Abdicando do nosso orgulho Da nossa vaidade Sendo por alguns momentos Aquelas crianças Crianças alegres, folgosas Que buscavam Jesus Com a pureza de coração Que essa pureza de coração Nos abra o entendimento Nos permita sentir a figura do Cristo Colocando suas mãos radiosas Sob a palestrante da noite E infundindo em sua mente E infundindo em sua mente E em seu coração O fulgor celeste O fulgor do nosso Pai Que tanto nos ama E nos propiciou essa noite De amor e paz Que assim seja A doutora Anete Eu não Não tenho capacidade Para apresentar E é fato Não tenho Porque aí eu vou começar a falar E vou me perder O que eu posso dizer é o seguinte Quando eu fui assistir A palestra dela Por indicação de um grande amigo meu Ela perguntou Você tem certeza? E eu pensei Do lado de cá do computador Tenho Aí parece que ela me ouviu Do lado de lá do computador Na linha do tempo Quando ela estava fazendo a palestra E perguntou de novo Você tem certeza? Aí eu pensei E pensei um pouco mais O curioso é que ela esperou mais ainda Na palestra dela E eu respondi de novo Tenho Aí ela deu um sorriso Como se estivesse Ouvindo os meus pensamentos E perguntou a terceira vez Você tem certeza? E foi aí que eu entendi O aperto Quando pediram disciplina Disciplina E disciplina Porque eu já não tinha certeza De mais nada Então Ela é essa pessoa Que vai falar pra nós Essa pessoa Que testa as nossas convicções Que nos desafia a pensar Que nos desafia A fazer do espiritismo O que ele sempre foi Uma fé raciocinada Com vocês Anete Guimarães Uma boa noite a todos É um prazer estar com vocês Na noite de hoje Ainda mais sabendo Que a casa tem 100 anos É um número Cabalístico E significativo É uma grande importância Por isso pra nós É verdadeiramente Uma alegria Como ele comentou Nós realmente Temos um mau hábito Terrível Meus pais já tentaram Curar Mas não foi possível Como a gente Deu aula à noite Muito tempo A gente tem o mau hábito De conversar com a plateia Porque como era à noite Se a gente não fizesse isso O povo dormia De maneira que com isso A gente cria uma dinâmica Nós não somos oradores Nós somos um expositor Uma professora Então gostaria de partilhar Com vocês um trabalho Do doutor Michael Sandel Michael Sandel Dá aula em Harvard Há 30 anos E um curso Que tem um sucesso Significativo E tem mudado os rumos Da filosofia política Nós tivemos o prazer De participar com ele No evento E assistir o curso Participar E nós gostaríamos De dividir alguns Dos seus pensamentos Que nós achamos Que tem uma relação íntima Profunda Com a tese espírita Ele nos faz Uma série de questionamentos E eu gostaria De compartilhar Alguns deles com vocês E discutirmos A relação disso Com a tese espírita E a gente começa Com uma coisa Um pouco diferente Do habitual Então nós vamos Fazer um debate Só que esse debate Está baseado Num dilema Moral Que é um dilema Dilema é uma situação Problema Que nós criamos Com o objetivo De nos levar A pensar Então não é Uma situação real É uma situação Hipotética Em que vocês Deverão escolher Qual a coisa certa A fazer Então para nós Começarmos Eu gostaria Que vocês imaginassem Lembram? É um dilema Uma situação Impotente Vocês estão Dirigindo um bonde Sabem o que é um bonde? Bonde é um veículo Que anda Sob trilhos Então Ele tem um caminho Específico Vocês estão Dirigindo um bonde E esse bonde Está andando A 100 km por hora Quando de repente Você descobre Que o bonde Está sem frio Não Seria nenhum problema Mas Na pista Numa distância Não muito grande Estão Cinco Trabalhadores E você Está dirigindo O monte Se sente Impotente Não há nada Que você possa fazer Você não consegue Frear o veículo E você sabe Que esses cinco Trabalhadores Com certeza Irão morrer Quando Você percebe Que há um desvio À direita E esse desvio À direita Só tem Um trabalhador Na pista A pergunta é Qual a coisa Certa a fazer Você deixa o bonde Ir em frente E mata Cinco Trabalhadores Ou você Vira direita E mata Um só Qual a coisa Certa a fazer Antes você diga Ah, mas Só tem Essas duas opções Ou você vai em frente Ou Vira direita Se você tem Duas opções A pergunta é Qual a coisa Certa a fazer Quem Deixaria o bonde Seguir em frente Levante o braço Quem Viraria direita Então A absoluta Maioria Acha Que a coisa Certa a fazer É virar A direita Ok Mas aí Vem a pergunta Por que A coisa Certa a fazer É virar A direita Antes eu perguntei Qual a coisa Certa E vocês disseram Que era virar A direita Agora Por que O que existe Por trás Dessa escolha Por que vocês Acham que a coisa Certa a fazer É virar A direita Por que É melhor Matar um Do que matar cinco É isso Alguém gostaria Mais alguma Sim Por que Você perguntou A coisa certa a fazer A coisa certa a fazer É virar a direita Porque é melhor Que morra um Do que cinco É esse o motivo Alguém discorda Todos concordam Então a coisa certa a fazer É virar a direita Porque é melhor Que morra um Do que cinco Ok Muito bem Então vamos fazer Uma pequena Modificação Na situação Você não está Dirigindo um bonde Você está Sobre Um viaduto Vendo um bonde Desgovernado Indo em direção A cinco Trabalhadores O bonde está ali Você está vendo Os trabalhadores Estão um pouco atrás E você está sobre O local E você Se sente impotente Você está vendo Uma situação Terrível acontecer E Naquela impotência Você vê Que na sua frente Tem um homem Muito Muito gordo Debruçado Sob o parapento Se você empurrar O homem E ele cair no trilho Com certeza Vai morrer Mas você vai salvar Cinco Trabalhadores A pergunta é Qual a coisa Certa a fazer Você empurra o gordinho E salva Cinco Trabalhadores Ou Você não faz nada E vê Cinco Trabalhadores Morrerem A pergunta é Qual a coisa Certa a fazer Empurra o gordinho Ou não faz nada É um dilema Moral É uma situação Hipotética Se você empurrar O gordinho Vai salvar Cinco Trabalhadores Mas ele vai morrer Quem empurraria o gordinho Levante o braço A pergunta é Quem não faria nada Levante o braço Muito bem Agora inverteu A maioria Não faria nada E deixaria que morressem Cinco Trabalhadores Aí vem a pergunta Vocês disseram Que a coisa certa Fazer É não Empurrar o gordinho Por quê? Por quê? Essa é a coisa certa Fazer Qual o motivo? Mas olha só Na primeira situação Vocês disseram Que é melhor Morrer um Do que morrerem cinco E que a coisa certa Fazer Era Matar um Porque você estaria Salvando Cinco pessoas A pergunta é Por quê? A segunda situação É diferente Sim, mas o trabalhador Também não tinha Nada a ver Com a coisa Olha só Quando você virou A direita Você prejudicou Ah não O cara estava ali Na dele O bonde Em frente Você resolveu Virar a direita E matar o cara Qual a diferença Qual a diferença Entre o primeiro E o segundo caso Por que no primeiro caso Virar a direita É certo E no segundo caso Emburrar o gordinho Não é Se no final O resultado é o mesmo Você vai sacrificar um Para salvar Sim Então na primeira situação Vocês acharam Perfeitamente válido Por que na segunda Não é Alguém Gostaria Por que a segunda Situação Não é Válida Bom Mas olha só Você disse Que é válido Sacrificar um Para salvar cinco Agora Não é mais válido Não A pergunta é Não é mais válido Só fala Um pouco mais alto Para você participar Vamos fazer Quando levantarem Na segunda situação Você tem a escolha De não fazer nada Então pode ser Que a pessoa Se sinta menos culpada Bom Se no bonde Você não fizer nada Os cinco Trabalhadores morrerão E se você Não emburrar o gordinho Os cinco Trabalhadores morrerão O resultado é o mesmo Por que A pergunta é Por que Na primeira Vocês se sentiram Confortáveis De afirmar Que é válido Matar um Para salvar cinco E por que Na segunda Não Olha só Vocês disseram Que a coisa certa A fazer na primeira Era matar um Para salvar cinco A situação Seguinte é igual Você vai matar um Para salvar cinco Por que Não é mais válido Mas olha só A pergunta A gente sabe Que você Vai fazer Mas é que você disse Que o motivo De ser certo Matar uma pessoa É porque você Estava salvando cinco Você disse Que é válido Matar um Para salvar cinco Por que Na segunda Situação Não é mais válido Vamos mudar então Um pouquinho só Você está dentro Do bonde de novo Sem freio Tem cinco Trabalhadores na frente Um A direita Só que esse um É seu filho Ficou diferente Ficou diferente Mas só Essa é hipotética Ficou diferente Já não é mais válido Sacrificar um Para salvar cinco Vocês não acham Isso um pouco estranho Ok Essa é muito Complicado Vamos mudar A situação Vamos mudar Você é médico Na emergência Você está no hospital No pronto-socorro De plantão Quando chega Um acidente de bonde Cinco Trabalhadores Foram atropelados Um Está em estado Muito Muito grave Se você Atendê-lo Primeiro Você vai levar Um tempo enorme E os outros quatro Que não estão tão graves Quanto ele Com certeza Vão morrer Mas se você atender Mas se você atender os quatro Menos graves Eles vão se salvar Mas o outro Com certeza Vai morrer Qual a coisa certa A fazer A fazer Quem atenderia o paciente mais grave Levante o braço Quem atenderia os quatro menos graves Ué mudou de novo Por que vocês acham que a coisa certa a fazer É atender os quatro menos graves E deixar o outro morrer Por que é melhor matar um do que quatro? De novo Voltou na situação anterior Então sacrificar um para salvar quatro É válido Está ficando interessante Então voltar à situação Você acha que a coisa certa a fazer É atender os quatro Porque é melhor Que um morra E quatro sobrevivam Ou seja O motivo de vocês dizerem Que isso é a coisa certa É que é válido Sacrificar um Para salvar a maioria Ok Vamos mudar de novo Só um pouquinho Você ainda é médico Ainda está no hospital E você tem cinco pacientes Que precisam urgentemente De um transplante de órgão E você sabe Que eles não vão conseguir Com isso Os cinco Que são pais de família Vão Certamente morrer E você está nessa situação Quando Você percebe Que no quarto ao lado Há um homem Perfeitamente saudável Que foi fazer um check-up Se você tirar os órgãos Você vai salvar Os seus cinco pacientes E ele com certeza Vai morrer Se você não fizer isso Os seus cinco pacientes Com certeza vão morrer Qual a coisa certa a fazer? Deixar os cinco morrerem Ou sacrificar aquele E salvar cinco pessoas Qual a coisa certa a fazer? Você tira os órgãos E salva seus cinco pacientes Ou deixa os órgãos lá O cara vive muito tempo E os seus cinco pacientes Irão morrer Qual a coisa certa a fazer? Quem tiraria os órgãos? Quem tiraria os órgãos? Levanta o braço Quem não tiraria os órgãos? Ok A pergunta é Por que? Vocês disseram anteriormente Que é perfeitamente válido Sacrificar um Para salvar Uma maioria Por que mudou de novo? Por que? Na segunda situação Já não parece certo Qual o problema? Afinal É ou não é válido Sacrificar um Para salvar a maioria? Depende do que? Aí eu quis dizer O que é essa coisa Que incomodou Na segunda situação? Qual é o motivo Que a segunda situação Não dá para fazer? Vocês falam Sobre a situação Mas não O motivo Você Mas Você matar Na outra situação Você matar um Para salvar os outros Era? Então você é contra os dois? Mas no momento Você virou o bonde O cara estava em perfeito estado Também o cara Saudável Trabalhando ali na dele Sem nada a ver com isso E você Decidiu matá-lo Porque Achou que era válido Salvar cinco trabalhadores Então Por que? Nesse momento Você acha que está tudo bem É moralmente válido E na segunda situação Não é Sim, mas na primeira vez Você disseram que era Não, peraí Você tinha opção Não, peraí No momento Você escolhe Empurrar o gordinho Você salva cinco pessoas Sim Empurrou Salvou cinco Você disse Que sacrificar um Para salvar cinco É válido Bom, ok Tudo bem Situação hipotética É uma coisa complicada Né? Então Vamos colocar isso Numa coisa mais real Né? Vocês já ouviram falar Dos nazistas E a Gestapo Pois é Alguns oficiais da Gestapo Eles tinham um hábito Interessante Quando chegava Uma mãe judia Com vários filhos Era muito comum Eles fazerem a seguinte Pergunta Escolha um dos seus filhos Para morrer Porque se você escolheu um Os outros estão salvos Agora Se você não escolher Todos vão morrer Qual você escolhe? Então A colocação é assim É a seguinte Escolha um deles para morrer E os outros se salvarão Se você não escolher Todos morrerão Qual deles você escolhe? Isso deu origem até um filme Chamado A Escolha de Sofia Baseada nessa prática nazista Não Você tem três filhos Escolha um para morrer Porque o objetivo Era fazer sofrer É? Você tem três filhos Escolha um para morrer Se você escolher um para morrer Os outros dois Serão salvos Se você não escolher Os três morrerão Qual você escolhe? Pois é Parece distante isso, né? Mais recentemente Na internet Uma notícia surgiu Uma americana Estava passando as férias Quando veio o tsunami E ela estava sozinha Com duas crianças Ela agarrou-se a uma árvore Com uma criança em cada mão Quando a correnteza começou a aumentar A medida que a correnteza aumentava Ela percebeu Que ela não iria Conseguir segurar as duas crianças E se ela quisesse E se ela quisesse salvar Uma delas Ela teria Que soltar a outra E ela estava nesse dilema terrível A correnteza foi aumentando E num determinado momento Ela soltou uma das crianças Com isso Ela conseguiu se segurar Sobreviveu E salvou Uma das crianças Mas Ela teve muita sorte Um bombeiro Mais adiante Salvou a outra criança De maneira que os três se salvaram O problema É que muito tempo depois Que é uma coisa mais recente Ela tentou o suicídio Pela terceira vez Porque ela não conseguia Conviver com a sua decisão Porque ela sabe Que ela escolheu o filho Pelo qual ela tinha menos afinidade E ela não estava conseguindo lidar Com a sua decisão Para vocês verem Que não é uma coisa tão antiga Nós podemos de repente Ter que lidar com isso E É uma coisa complicada Vocês não disseram por que As segundas situações eram estranhas Vocês explicaram Falaram Mas Não disseram por que Na segunda situação Em que você tinha a possibilidade De sacrificar um Para salvar a maioria Vocês se sentiram Incapazes De tomar a decisão O que foi que inibiu? Todos pareceram dizer A sensação de que não estava certo Mas A sensação de que não estava certo Não é um motivo Qual o motivo? Bom Na verdade Tem algumas explicações E Vamos analisar Um filósofo do século XVIII Jeremy Bentham Ele Conseguiu um destaque significativo No século XVIII Porque a sua filosofia Principalmente O aspecto moral Da sua filosofia Falava a respeito Do homem E Do seu sentido De felicidade Ele dizia Que o que motivava O homem moralmente Nas suas escolhas Era o seguinte princípio Minimizar a dor E maximizar o prazer Ou seja O que faz com que o homem Faça as suas escolhas O que determina A moral Do ser humano É Tirar a vantagem O máximo possível E diminuir as desvantagens O máximo possível E que Mediante essa situação Nós Criamos as nossas Relações Morais Entre o certo E o errado E Essa colocação Foi muito bem aceita Na sociedade Naquela época Porque elas Estavam desenvolvendo Uma estrutura Diferente Uma estrutura social Diferente Era a época Da Inglaterra Industrial A economia de mercado Uma série de coisas Estavam mudando E Jeremy Bender Caiu como uma luva Nas relações Daquele momento Porque Assumindo aquilo Ele dizia Que Os fins Justificavam os meios Que sacrificar algum Para o bem estar Da maioria Era perfeitamente Válido Que Para o bem estar Da sociedade Acontecer O máximo possível Era necessário Eventualmente Sacrificar alguns E que isso Era moralmente Válido E o nome Desse tipo De moral Moral Utilitarista Ou seja A serventia Da situação Determinava o seu Valor moral De maneira Que se o ganho Fosse significativo Era perfeitamente Válido Sacrificar um Para salvar a maioria Porque afinal É isso que Motiva o homem Nós somos Basicamente Utilitaristas Bom E isso Ganhou um fôlego Enorme E surgiu Uma coisa Que nós conhecemos Como política de mercado Por exemplo Qual é o preço Determinado por alguma coisa Vocês estão vendo Esse arranjo de flor Na época medieval Como era determinado O preço justo De alguma coisa Era dado Por exemplo Pela matéria-prima Que foi usada Pelo tempo Que você gastou Pela Beleza Pelo valor Intrínseco De um bem Determinava o seu valor Hoje em dia É assim que funciona? Nós estamos vivendo Uma época Um pouquinho diferente É uma época Em que nós usamos Muita palavra Por exemplo Lei de mercado Ou Mais especificamente Lei da oferta E da procura Já ouviram falar dela? Digamos Que você produz um bem Que todo mundo quer Se todo mundo quer Você põe o preço Que você quiser O que determina o preço Não é mais O valor Intrínseco Do bem E sim A relação Que você tem Com o mercado E isso é perfeitamente Válido É o que nós usamos Na nossa sociedade Não é verdade? Você é um lojista Qual o preço Que você põe Nos seus produtos? Aquele que vai lhe dar O maior lucro E esse preço É determinado pelo que? Pela procura do bem Não é verdade? Então Quanto mais procurado Mais valor Tem alguma coisa errada nisso? Bom A nossa sociedade Acha isso perfeitamente válido Porque nós assimilamos A moral utilitarista De Bentley Só que Cria algumas situações Muito complicadas Por exemplo O furacão Charlie Passou pela Flórida E deixou um rastro De destruição Significativo E um prejuízo De 3 bilhões De dólares Mas deixou também Uma discussão social Muito séria Porque no momento Em que o furacão passou A Flórida Ficou sem energia E ela tem uma população De idosos Muito significativa Pessoas que se aposentam E se mudam para a Flórida Sem eletricidade Um calor enorme Após um furacão A situação Era calamitosa E nessa situação Um saco de gelo Que normalmente custava 99 centos Passou a custar 10 dólares Um gerador Que custava 250 dólares Passou a custar 3 mil dólares Um serviço De carpintaria Para retirar Árvores em túlio Passou a ser Leiloado Com valores Que iam de 13 mil dólares A 26 mil dólares Uma vaga Num hotel Com eletricidade Era leiloado Pelo maior valor A população Se revoltou E um procurador Geral Da Flórida Resolveu Pegar uma lei Lá de trás Chamada Lei da Usura E aplicar Contra os preços Abusivos O problema É que quando ele fez isso Houve uma reação Violenta Dos economistas Americanos Inclusive a discussão Na Suprema Corte A respeito Das liberdades Individuais Que O modo de vida Americano Estava baseado Na lei de mercado Que a liberdade Do indivíduo De vender o seu serviço Pelo preço que ele quisesse Era inviolável E que A população Estava indignada Por um equívoco De interpretação Porque a lei de mercado Favorece a prosperidade Porque Quanto maior a procura Maior a oferta Você investe mais E com isso Você cria Uma balança comercial Favorável E desenvolve a sociedade Que é o que eles verificaram Nos países Que aplicavam o livre mercado De maneira Que Não tem nada de errado De você botar O preço que você quiser Pelo seu bem E que aquela Leitura social Era um equívoco Porque afinal Ganância Não é ilegal Não é verdade? Existe alguma lei Que puna Criminalmente A ganância? Na verdade não Na verdade Socialmente Você é um empresário De sucesso Na verdade Se você aplicar A lei de mercado Convenientemente Você vai crescer Socialmente Você vai ascender Economicamente Você vai ser um cidadão De muito sucesso Gerador de emprego Gerador de recursos Ou seja A ganância Na sociedade utilitarista É agraciada Com sucesso Ora Então a ganância É um princípio Não aplicável Na nossa sociedade Ou é? Então Como é que você vai punir O comerciante ganancioso? Qual a lei que você vai usar? O problema É que Esse pensamento Mercantilista Esse pensamento Da lei de mercado Criou algumas distorções Estranhas Como por exemplo A Ford Num determinado momento A Ford Sofreu uma concorrência Muito grande Com automóveis japoneses E diante disso E diante disso Eram automóveis pequenos Populares Com preço baixo Que Em mercado americano E a Ford Ficou numa situação Muito complicada Se a Ford Se a Ford falisse Milhares de americanos Perderiam o emprego Milhares De crianças Americanas Perderiam seus planos De saúde Perderiam o teto Sobre suas cabeças Haveria Miséria Haveria Um problema social Significativo Se a Ford Fosse a falência Cidades inteiras Dependiam da produtividade Daquela fábrica Mas a Ford Conseguiu levantar-se Porque ela lançou Um automóvel utilitário Que ela deu o nome De Ford Pinto Que concorreu com sucesso Com os automóveis japoneses Um preço popular Vendeu 32 milhões De unidades Ou seja A Ford Conseguiu sair do vermelho Conseguiu um fôlego Fez uma reengenharia Estava Estabilizado Porém Aconteceu um problema Depois do carro ser lançado Eles descobriram Que o Ford Pinto Tinha um defeito Numa colisão Direta Porque o motor Ficava atrás O carro Poderia explodir E os engenheiros Descobriram Que havia uma maneira De você consertar isso Era aplicar Uma chapa de aço Reforçada Na traseira O custo Da chapa Seria de 11 dólares Mais A mão de obra E A situação Só que eles haviam Vendido 32 milhões De unidades E o recal Iria custar A empresa 148 milhões De dólares Um dinheiro Que a Ford Não podia dispensar Naquele momento Afinal A empresa Estava em risco Diante dessa situação Em que estava na balança Milhares de americanos Que dependiam Do trabalho Daquela empresa E Algumas pessoas Que morreriam Numa colisão direta Eles calcularam Fazer o recal 148 milhões De dólares Não fazer o recal Custaria apenas 42 milhões De dólares Eles calcularam Se o carro explodisse Quanto ele pagaria Por morte Quanto pagaria Por exidente Quanto pagaria Por conserto Eles calcularam Pagar as indenizações Custaria apenas 42 milhões Contra 148 42 milhões De dólares 148 milhões De dólares E salvaria O emprego De Milhares De americanos Inocentes Que dependiam Diretamente Da produção Dessa fábrica Qual a coisa certa A fazer Proteger o emprego De todas as pessoas Proteger o modo De vida americano Proteger as crianças Da fome Da miséria Ou Pagar as indenizações A Ford escolheu Pagar as indenizações E Infelizmente Aconteceram Algumas colisões E alguns carros Explodiram E Esses Foram A corte E lá Um advogado Muito esperto Conseguiu Pôr a mão No memorando Que definia A política Da empresa E as manchetes Foram um escândalo Ford Põe preço Na vida humana Quanto custa Uma vida humana A Ford Pensou Como vocês pensaram Que é perfeitamente Válido Sacrificar alguns Para salvar a maioria Afinal É a lei de mercado A nossa moral É utilitarista Então eles acharam Perfeitamente válido Fazer isso E muitos de nós Achamos perfeitamente Válido Sacrificar algumas pessoas Para o bem estar Da sociedade Da maioria Afinal Nós somos seres humanos E nós devemos Maximizar o prazer E minimizar a dor O problema é que Bentley Foi muito bem aceito E a nossa sociedade É Utilitarista Ou seja Ela diz Que os fins Justificam os meios É perfeitamente válido Sacrificar alguns Pelo bem da maioria E nós aplicamos isso Na maior parte Dos momentos E no nosso dia a dia Nós calculamos As nossas relações Com base Na lei de mercado Na lei Da oferta e da procura Na lei Do bem estar Da maioria Mas Bentley Felizmente Não é o único Filósofo Da época Ele tinha um concorrente E esse concorrente Dizia algo totalmente Diferente Que era Emanuel Kant Emanuel Kant Pensava algo Diferente de Bentley Com relação A moral Mas antes de eu Falar de Emanuel Kant Deixa eu falar De uma situação Real Que aconteceu Na Inglaterra E que Emanuel Kant Se pronunciou Um navio Inglês Naufragou No Atlântico E sobreviveram Num bote Cinco tripulantes O capitão O imediato Dois oficiais Todos os quatro Pais de família Bem posicionados Na sociedade Homens Direitos Reconhecidamente Cidadãos De bem E Um quinto Tripulante Que era um grumete Um órfão De 17 anos de idade Que se engajou No navio Porque ele queria Se tornar um homem E achou Que entrando Para a marinha Isso aconteceria O navio Naufragou E os cinco Estavam no bote O problema É que no bote Eles tinham apenas Uma lata de atum E estavam perdidos No Atlântico No primeiro dia Eles usaram A lata de atum Como isca E capturaram Uma tartaruga E conseguiram Sobreviver Com a carne E o sangue Da tartaruga Por nove dias Quando finalmente A comida E a água Acabaram Passaram mais um dia No segundo dia O jovenzinho Contra o conselho Dos demais Bebeu água do mar E ficou doente E o capitão Então Fez a seguinte proposta Eu acho Que nós deveríamos Tirar a sorte Que um Deveria se sacrificar Para salvar Os demais O imediato Foi contra O sorteio Não quis participar E eles Passaram Passaram mais um dia Quando o capitão Tomou então A decisão Pelos demais Sacou De um Punhal Foi até O grumete E disse Faça suas orações Cortou-lhe a jugular E os quatro E os quatro tripulantes Sobreviveram Doze dias Com a carne E o sangue Do tripulante Quando um navio Alemão passou E eles foram Salvos Foram levados De volta A Londres E foram presos Para serem julgados Por assassinato Eles estavam No tribunal E o advogado De defesa Fez o seguinte Pronunciamento Meus clientes Não são Criminosos São homens de bem São pais de família Pessoas decentes Direitas Que jamais Cometeriam crime Em condições normais O que aconteceu Na verdade Não foi um crime Foi uma situação Limite Em que o capitão Decidiu Que sacrificar um Para salvar a maioria Era perfeitamente Válido Ele achou Que se Ele não fizesse isso Todos morreriam Mas se ele matasse um Eles poderiam Sobreviver Então Eu peço a vocês Que inocentem O meu cliente Da acusação De assassinato Na verdade Ele Estava lutando Pela sua sobrevivência Acusá-lo Condená-lo Seria torná-lo criminoso Coisa que ele não é Porque Quantos de vocês Fariam o mesmo No lugar dele Porque afinal Sacrificar um Para salvar a maioria É algo Perfeitamente Válido Por isso Senhores do júri Eu peço Inocentem O meu cliente Ele não é Culpado Ele é uma vítima Uma vítima Das circunstâncias Então São inocentes Ou são culpados Vocês condenariam Esses tripulantes A prisão Perpétua Ou Foi na verdade Uma situação limite Em que Sacrificar um Para salvar a maioria Era perfeitamente Válido Qual a coisa certa A fazer O problema É que se nós Adotamos A filosofia de Bentley Utilitarista Eles estão Absolutamente certos Porque é perfeitamente Válido Sacrificar um Para salvar a maioria O problema é que Emmanuel Kent Não pensa assim Emmanuel Kent Pensa diferente Ele diz Que a moral Não é utilitarista Ele diz Que a moral É categórica Ele diz Que existem Princípios Morais Que não Podem ser Derrubados Em nenhuma Circunstância Por nenhum motivo Por nenhum ganho Ele inclusive Afirmava Que existiam Princípios morais Pelos quais Valia a pena Morrer Que O que você Vai ganhar Não é suficiente Para alterar Os seus princípios Morais Então para Emmanuel Kent A moral Jamais Poderia ser Utilitarista A moral Era Sempre seria Categórica Porque para Kent Os fins Não justificam Os meios Não há nada Que justifique Não há ganho Que justifique Não há vantagem Que valha Você abrir mão Dos seus princípios Morais Bom, mas Quem vive Desse jeito? Alguns vivem Por exemplo Duque de Caxias Tá? Mas principalmente O Marechal Rondon O Marechal Rondon Já ouviram falar? O Marechal Rondon Ele era um indianista E ele desbravou Uma boa parte Do sertão Do Mato Grosso Com tribos hostis Etc E ele tinha uma tropa Que ele fazia Esse reconhecimento Mas todo mundo Que ia trabalhar com ele Sabia que ele tinha Uma máxima Morrer Se preciso for Matar nunca Então qualquer um Que aceitasse Participar De sua tropa Tinha que aceitar Essa máxima Morrer Se preciso for Matar Matar Nunca Então para o Marechal Rondon Ele achava Que era perfeitamente Válido Que todos morressem Antes de tirar Uma vida Porque para ele A moral era Categórica Ou seja Ele adotava O princípio De Emmanuel Kent Não o de Jeremy Bent Mas espera aí Nós somos espíritas Certo? Bom Nós temos Alguns princípios A nossa moral É utilitarista Ou categórica Existem princípios Morais Pelos quais Vale a pena morrer Ou Devemos sacrificar Alguns Para o bem-estar Da maioria Qual é A moral Exícita? Mas antes De a gente Terminar esse pensamento E falar de uma pesquisa interessante Tá? Uma pesquisa muito interessante Que fala A respeito Da memória Um neurologista Estava com a sua namorada Visitando um parente dela Que estava num asilo E ele chegou nesse asilo E ficou esperando Enquanto ela foi visitar O parente E lá no saguão Ele viu uma senhora Sentada numa poltrona Próxima à janela Olhando a paisagem E ele prestou atenção Ele achou uma senhora Muito distinta Havia uma enfermeira próxima Conversou alguma coisa E saiu Quando um incidente aconteceu Uma jovem Que também havia ido Visitar um parente Entrou em trabalho de parto Estourou a bolsa E começou a ter um neném Ali no saguão Foi uma coisa muito rápida As pessoas ficaram muito nervosas Uma grande confusão E nesse momento Aquela senhora Se levantou da janela Se aproximou Assumiu o controle Da situação E começou a fazer o parto O neném havia acabado De nascer Quando chegaram os paramédicos Pegaram a parturiente A criança Assumiram o controle E a senhora se levantou Sentou-se novamente Na poltrona E continuou olhando a janela Quando aquilo se aquietou Ele resolveu cumprimentá-la Ele se aproximou Disse Olha, eu queria cumprimentá-la Pela forma Com que assumiu o controle Pela forma Foi formidável Aquilo que aconteceu E ele estava falando com ela Quando se aproximou a enfermeira Não adianta Ela não lembra o que aconteceu Como não? Ela tem Alzheimer Muito avançado Ela esquece tudo 15 minutos depois Então ela não lembra O que aconteceu Mas peraí Impossível Eu vi essa mulher Fazer o parto É Antes de ser interna Na instituição Ela foi uma obstetra famosa Mas Não pode? Ela tem Alzheimer Sim, muito avançado Ela não reconhece mais Ninguém Então ela não poderia Fazer o parto Eu sou um neurologista Impossível Para esta pessoa Se ela tem Alzheimer Neste nível Fazer o que ela fez Vocês estão equivocados Ela não tem Alzheimer Não, ela tem Eu quero ver os exames Eu faço questão Vocês erraram o diagnóstico Ela não tem Alzheimer E ele recebeu os exames Foi ver E ela tinha lesões Significativas no hipocampo A área da memória Bastante extensa Bastante significativa Que coincidia com as palavras Da enfermeira Realmente 15 minutos depois Ela não tinha Lembrança de absolutamente nada Mas como aquilo aconteceu? Ele viu ela fazer o parto E aquilo começou a obcecá-lo O que esta mulher tinha de diferente? Não é possível que ela tivesse Alzheimer Mas os exames não mentiam A lesão era física Ela não podia fazer Porque quando a área da memória é lesada O que acontece? A memória que você tinha Você perde E como funciona? Você vai perdendo Vai perdendo a recente Vai indo, vai indo E começa paulatinamente Perder o que? Toda a memória que você acumulou Em alguns casos Você volta à idade infantil Tem que ser alimentado na boca Exatamente como uma criança Por quê? Porque a área que acumulava Sua memória foi destruída Ele resolveu analisar aquela paciente E notou algumas discrepâncias E ele resolveu pegar outros pacientes De Alzheimer E analisar E ele percebeu Encontrou um outro paciente Com a situação semelhante Um Alzheimer Ainda mais grave do que dela Ele era um matemático Que ainda sabia resolver equações matemáticas Sendo que sua memória Estava totalmente comprometida Como esse homem pode fazer isso? Se para você resolver equações matemáticas Tem que lembrar o que aprendeu na escola Lembra? Você aprendeu na escola Guardou na memória E se sua memória foi para o espaço O que acontece com a matemática? Como é que este homem podia então Resolver equações matemáticas? E ele ficou no dilema Se a lesão era igual para todo mundo Por que alguns se comportavam De maneira diferente? Ele abriu Expandiu as pesquisas Pegou a população normal E descobriu Que 10% da população Se comporta de maneira diferente Não era o Alzheimer deles Que era diferente Era a memória que era diferente Ele descobriu Um outro tipo de memória Havia a memória temporária Havia a memória permanente E uma outra que ele descobriu Que ele chamou de Memória relacional A memória relacional Ela se arquiva no cérebro De maneira totalmente diferente Ela não fica na memória Ela se arquiva A estrutura cerebral como um todo Como assim? Você não precisa lembrar O que aprendeu Você faz na hora Você incorporou a memória Ao seu eu Ou seja O seu cérebro faz Sem precisar lembrar Sim, mas Como é que você adquire Esta memória? Bom É a forma Com que você arquiva Como assim? Normalmente Para a gente lembrar Alguma coisa A gente faz o seguinte Pedro Alves Cabral Descobriu o Brasil Pedro Alves Cabral Descobriu o Brasil Você repete várias vezes E torna de tempo Horária permanente Ou uma grande expressão Interesse Atenção Tudo mais E você cria uma memória A memória relacional É diferente Como assim diferente? Quando você está aprendendo Quando você está desenvolvendo o conhecimento E faz isso sob forte emoção Você arquiva de maneira diferente Você não arquiva na memória Você arquiva na sua arquitetura cerebral Seja mais específico Eu não entendi bem Vamos dar um exemplo Você está num churrasco E nesse churrasco Você tem um amigo médico E como acontece Em amigo médico churrasco Sempre alguém pede uma consulta grátis Vem cá Eu estou com um probleminha E você começa Então Aí esse amigo Não, vamos fazer o seguinte Aqui é uma festa Amanhã Eu te atendo grátis No meu consultório Você vai lá E eu te atendo E vai ser uma beleza Tudo bem Aqui não Aqui a gente só está se divertindo É social Tudo bem Não, tudo bem Aí no dia seguinte Você vai no consultório dele Ele te atende Que é uma beleza O cara é muito competente Tem doutorado Pós-doutorado Mestre Tudo que você quiser Ele é um ótimo médico Te atende, beleza Acontece Mas você tem um outro amigo Também é médico E você está com ele Em qualquer lugar Qualquer coisa que você falar Acontece o seguinte Eu plantei erva-cidreza Você sabia que erva-cidreza Era para isso, para aquilo, para aquilo outro? Vem cá Eu comprei um não sei o que de urucum Sabia que urucum tem propria Tudo que você fala O cara Associa com a medinagem Alguém pergunta Você é médico? Sou Não dava nem para anotar Ou então aquele outro Você é advogado? Sou É Dá para ver Você é rota como um advogado Só podia ser Ele não consegue não ser Todo o tempo que ele fala Ele fala como advogado Ou como médico Ou seja lá o que for 24 horas por dia Ele não sabe não ser Qual a diferença dos dois? O primeiro Ele entra no consultório Veste a sua roupa de médico Veste a sua personalidade de médico E na sua zona de conforto Ele acessa todas as suas lembranças Porque ele estudou Foi uma beleza Um cara muito competente Então todas as lembranças Que dão a ele as ferramentas para ser médico Estão ali acessíveis Quando ele não está Exatamente na sua zona de conforto Ele sente alguma inserção Já aquele outro Não precisa pensar nada Ele não consegue deixar de ser médico Tem alguns que não Pior que tem alguns Que não conseguem deixar de ser psiquiatra Acabam se divorciando Porque não conseguem Não analisar Então Eles não precisam lembrar Do que aprenderam na faculdade Eles pensam como médico Sentem como médico Arrotam como médico Todo o tempo E se eles tiverem Alzheimer E o Alzheimer Consumir o hipocampo E destruir sua memória Eles continuam sendo médicos Porque para serem médicos Eles não precisam lembrar Do que aprenderam Eles são Mas espera aí Como é que você faz isso? Então vou explicar melhor É o seguinte Quando você ama O que aprende Você não arquiva na memória Você arquiva no seu eu Você incorpora esse aprendizado Ao seu cérebro como um todo Por isso Quando você tem Alzheimer O Alzheimer Não consome O seu aprendizado Ah, mas Sim Quando você ama O que aprende Porque normalmente O conhecimento É um meio Para atingir um fim Não é verdade? A criança está na escola E tem que aprender a ler Eu não quero ir para a escola Tem que ir Mas eu não quero Tem que ir Por quê? Porque senão Você não vai ser nada na vida E você explica Que se ela não estudar Não vai ascender socialmente Não vai ganhar dinheiro Não vai ser nada na vida Por isso Estudar É algo que você tem que fazer Como ir ao dentista, por exemplo É um mal necessário Vai, passa na prova Tira o diploma É o que importa Aí você Você sabe o que é um brinco? Sabe o que é brinco? Sabe para que serve? Para que serve um brinco? Sim, para enfeitar a orelha, né? Dá uma simetria A cor, tá? Chama atenção Tem uma série de vantagens Se você usar um brinco É ou não é? Um brinco bem colocado Acessório propício Tem função Pois é Essas pessoas Que estudam Como um meio Para atingir o fim Elas usam o diploma Da mesma maneira Que usa um brinco Para pendurar na parede Olha que lindo diploma E hoje em dia Eles são até em 3D, né? Tem aqueles negócios assim Brilho, renda Lindo Eu sou formada em arquitetura Mas o que você faz? Eu tenho uma loja Mas eu sou formada em arquitetura Não é maravilhoso? Então A educação É como um Brinco Que você pendura na orelha Porque o objetivo Não é o conhecimento O objetivo é ganhar dinheiro Não é verdade? O que dá mais dinheiro? E aí você Aprofunda o conhecimento Que o conhecimento É uma ferramenta Para você ascender socialmente Então Você arquiva esse conhecimento onde? Na memória Mas a memória Até um tempo atrás Era um lugar Assim Extremamente seguro Hoje não é mais O Alzheimer Tem aumentado Significativamente Em número E tem baixado Em faixa etária Segundo os últimos cálculos Em 2050 Serão 20 milhões De doentes de Alzheimer E eles estão se tornando Sintomáticos Cada vez mais cedo Ou seja Você não está guardando Um lugar tão seguro assim Então você Estuda Faz a faculdade Mestrado Doutorado Pós-doutorado MBA Faz aquele negócio todinho Aí vem o Alzheimer E você volta A usar babador Tentando pôr Na boca E E aí? Mas antes de completar O pensamento Vocês leram Uma reportagem Recentemente Sobre um menino gênio Tá? De nove anos Agora ele tá com doze Que entrou na universidade De Harvard Para estudar física E que ele apresentou um trabalho Que permitiu ele entrar na universidade E os professores de Harvard Disseram que ele é um futuro Prêmio Nobel Que fatalmente Aquele menino vai ganhar um prêmio Nobel Porque o trabalho que ele fez Com nove anos de idade É tão inovador Que com certeza O futuro dele É o prêmio Nobel Nove anos de idade E Quando ele tinha três anos de idade Ele foi diagnosticado como autista Porque ele não se comunicava bem Ele não ia bem na escola E foram conversar com os pais E disseram que ele era problemático Ele tinha um déficit significativo E que E a mãe Discordou o diagnóstico Foi atrás E descobriu que não era deficiente Ele era um Gênio E Além desse Tem um outro menininho de seis anos Que venceu um supercomputador Lembram? Ele conseguiu fazer uma operação De doze dígitos Mais rápido Que o computador da NASA E hoje Na atualidade Nós temos um outro indiano Que sonou neurocirurgião Às doze anos de idade E assim Nós temos uma turma Significativa Hoje São trinta e dois Super gênios reconhecidos Super gênio É aquele que está fora da tabela Super gênio Não estou falando gênios só Os super gênios Então Atualmente São reconhecidos trinta e dois Já ouviu falar de Kim Wang Wong Kim Wang Com seis meses de idade Estava no berço Quando o pai se aproximou E ele virou pai Oi pai Tudo bem? O pai Sacudiu a cabeça Virou pra mim Mãe Acho que Eu não estou muito bem Eu tive a impressão Que o Kim falou comigo Falei sim pai Só Ele começou a falar Fluentemente Aos seis meses de idade Com um ano E dois meses Ele falava quatro idiomas Aos dezenove anos Ele era catedrático de idiomas E falava trinta e dois Super gênios Super gênios Mas eu vou fazer uma pergunta a vocês Vocês são espíritas, certo? A maioria Quem é espírita? Levanta o braço A gente Então Se eu perguntasse pra vocês Por que Nascem crianças assim? Esse menino Nasceu sabendo matemática Por que? Reencarnação? É essa a explicação É a reencarnação É isso? É? Ele estudou muita matemática Na outra encarnação Aí nasce Toda vez que me diziam isso Eu tinha uma pergunta Ok, entendi A reencarnação Ele estudou muita matemática Na outra encarnação Aí nessa ele já nasce sabendo Aí vem a pergunta fatal E vocês? Não aprenderam nada Na outra encarnação? Pensa bem Nada na outra encarnação? Veja bem Pelo menos idioma, né? Vocês falam português Se desencarnar Outro já vai saber Falar português Então como não são todos Que vieram do Brasil Inglês, francês Quem nasceu sabendo? Nada Então nem falar direito Vocês falavam Então quer dizer Todo mundo aqui Aprendeu a ler Depois que desencarnar E encarnar Já nasce sabendo? Não Vai ter que aprender de novo Então por que Aqueles lembram e vocês não? Não aprenderam nada direito A única coisa que parece que vocês trazem É ódio Mago Antipatia Matemática Que é bom Música Arquitetura Não vem Só raiva Raiva lembra Antipatia Ódio Agora Matemática Gramática Literatura Nada Não aprenderam coisa alguma Qual a explicação? Por que essa diferença? Não é possível que vocês não tenham aprendido Absolutamente nada Na outra encarnação Pensem bem O que é que esses têm de diferente? Vamos voltar para A pesquisa da memória, né? Como você desenvolve a memória relacional? A jornalista perguntou para o pesquisador É simples Quando você ama O que aprende Você não arquiva na memória Você arquiva na estrutura cerebral Que é o eu E quando você faz assim Se o Alzheimer Consumir sua memória O eu permanece Então você continua sendo Obstetra Como era aquela senhora Ou matemática Como era aquele paciente Mas o problema é que não é só o Alzheimer Que destrói a memória A morte também destrói E quando a morte vem Ela consome O seu material encefálico Não é verdade? E se todo o seu conhecimento Está arquivado na memória Da mesma maneira que o Alzheimer Consome A morte também E quando a morte vem Ela leva Seus brincos E os seus diplomas Na parede Porque afinal Não eram seu Era só um Acessório Que você está usando Para enfeitar a sua existência E se o conhecimento Para você é só um acessório Para enfeitar a sua existência O Alzheimer Vem E leva Mas a morte Mas a morte também Então se você não ama O que aprende Você vai voltar E vai voltar E vai voltar E vai voltar Até aprender direito Até que o conhecimento Não seja um meio Para atingir um fim Mas seja um fim Em si mesmo Por que aprender? Para embelezar o seu caráter Para você crescer Como pessoa Para ser alguém Que pensa Alguém que produz Alguém que raciocina Alguém que cria Alguém que faz diferença E não alguém que ocupa Um lugar na sociedade Ou na hierarquia De uma empresa Então se o conhecimento Para você For sinônimo de amor Ele é seu Para sempre Inclusive Na outra encarnação E se você der azar E ficar naquela galera Que vai para o mundo primitivo Quando você reencarnar Você vai ser Pitágoras Demóstenes Xenofonte Você vai ser Aqueles que criam A matemática Hipócrates Que criam a medicina Então você Que desenvolveu A memória relacional Se sair daqui E reencarnar Numa tribo otentote No quinto dos infernos Da Austrália Você vai ser O pagé da tribo Que vai inventar A cura Através das plantas Seja lá o que for Ou você vai ser Como os romanos Que desenvolveram Uma arquitetura Uma engenharia Que não tem similar Inclusive hoje Ou como os egípcios Que faziam Trepanação craniana Operavam a neurisma Então Isso é o que? Memória Relacional Quando você ama O que aprende Você arquiva De maneira diferente Não é um arquivo Passa a ser você E você passa A pensar Como um médico Não importa onde você esteja Onde você reencarne Você é matemático Não importa em que parte Do planeta Ou de outro planeta Você esteja É um patrimônio Que é seu Não é um Brito Por isso é que faz sentido Aquele negócio De amar e vos instruí-vos E a pessoa fica Digrateando Entre amar e vos instruí-vos Qual que é mais importante? Os dois Porque se você aprender Sem amar Não guarda E se você ama Sem aprender Erra De maneira Que qual é a saída? Se a gente não amar O que aprende Vai ter que voltar Peraí E a moral utilitarista? Existem princípios Pelos quais vale a pena morrer? Sim Porque O que que tem No livro dos espíritos? Qual o pior crime? O assassino Não importa O que você vai ganhar com isso Existem princípios Pelos quais vale a pena morrer Que são invioláveis? E se você não aprender Isso Você vai Voltar E vai voltar E vai voltar Até entender Que princípios morais Não são negociáveis Princípios morais Não dependem Das suas vantagens E vamos pro bonde Quem tirou o freio Do bonde Foi você? Quem é você então Pra escolher Quem deve morrer? Afinal Você não sabe Quem é aquele um Não é verdade? Então no momento Em que você decide Que é melhor do que Deus E pode escolher Você Escolheu matar E no momento Em que você escolheu matar Você descobriu Que os seus princípios morais São negociados? São negociados A maioria Vale mais Do que alguns Que sacrificar alguns Pelo bem-estar Dos demais Que maximizar o prazer E minimizar a dor E que a lei de mercado É o jeito com que você quer viver O problema É que essa não é a vida real Nós somos espíritas E para ser espíritas Você tem que assentar Alguns princípios Deus Imortalidade da alma Comunicabilidade dos espíritos Reencarnação E evolução Se é assim Essa não é a verdadeira vida Nenhum de nós vai morrer Então imagine Que você escolha Um dos seus filhos Para morrer Escolha um E todos morrem O que você vai dizer para ele? Mãe, por que Você me escolheu? Porque Porque nenhum vai morrer Porque essa não é a verdadeira vida Nós estamos aqui Para exercitar o que? A moral O conhecimento E a moral espírita é? Categórica Ou utilitarista Existem princípios morais Pelos quais vale a pena morrer? Sim, até porque a morte não existe mesmo A verdade está Do outro lado E conforme você viver E escolher É O que você vai viver Do lado de lá Então a moral Não é negociável A moral Não é relativa A moral Não é Daquela que dá mais vantagem A moral É uma só Não importam as consequências Não importa Princípios morais São Inegociáveis Ou seja A moral espírita é Categórica E se você não Aprender Isso Dessa maneira Você vai Voltar 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 E voltar E voltar Até aprender E no dia que você aprender Não precisa voltar mais Foi um prazer estar com vocês Muita paz Tá vendo? Aprendemos Valeu a pena vir Vamos orar Vamos ver se pelo menos isso nós aprendemos Mestre Jesus Agradecemos as inspirações O amparo A presença dos teus mensageiros Junto ao palestrante Junto a nós Ajudando-nos a Compreender A Aceitar A nossa ignorância Admitir As nossas imperfeições As nossas más escolhas A enxergar-nos Um pouco melhor Como espíritos Como seres que nós somos imortais Que a tua paz Envolva Todos esses benfeitores Que permitiram que nós estivéssemos aqui Nossos anjos guardos Os mentores Todos Os familiares da NET Lá na casa dela Seus filhos Que Abriram mão da sua presença Para que ela pudesse estar aqui conosco Como sua mãe Todos os seus familiares Todos possam Receber a nossa gratidão O nosso carinho O nosso abraço As nossas vibrações Para que sejam felizes Sejam felizes Na prática do bem Na vivência desse evangelho Queremos pedir Mais uma vez Pela filha de seu Zé Que faleceu Que ela possa ser amparada Socorrida Nessa nova existência Que inicia para ela E que todos nós Possamos voltar Para os nossos lares Com essas doces lembranças Fixadas em nossos corações Pai nosso Que estás nos céus Santificado seja Vosso nome Venha a nós O vosso reino Seja feita a vossa vontade Assim na terra Como nos céus O pão de cada dia Daí-nos hoje, Senhor Perdoai as nossas dívidas Assim como nós Perdoamos aos nossos ofensões Não nos deixeis Cair em erros e tentações E livrai-nos da prática De todo o mal Que assim seja Doutor Anete Guimarães Mais uma vez As nossas saudações em Jesus Que prazer voltar a falar com a senhora Prazer é nosso É uma grande alegria Estarmos aqui também Doutor Anete Eu queria fazer uma pergunta pra senhora Porque nós temos um grupo espírita Aqui em Uberlândia Que levantou uma polêmica A respeito deste assunto E eu quero aproveitar a senhora Que é uma grande pesquisadora Dos fenômenos mediúnicos Que a senhora explicasse pra nós Numa linguagem simples Claro Inclusive se possível Dando exemplos Do que são os fenômenos De ideoplastia E como eles acontecem A ideoplastia É um fenômeno que acontece No mundo espiritual É a materialização do pensamento Usando a energia mental Então no mundo espiritual Você usa a energia mental Assimila determinados fluidos do ambiente Cria desde imagens Até estruturas Até construções Ideoplastia é pensamento Ou é forma materializada? É a forma materializada Através do pensamento O pensamento é uma energia E a energia pode ser convertida Em outros tipos de energia Então no caso Você converte o pensamento Em uma estrutura Pode ser uma estrutura física Pode ser determinado aroma Tem várias coisas Que você pode construir Através da energia mental Mas esse fenômeno Ele ocorre somente No plano espiritual Ou ocorre também Aqui entre nós Os encarnados? Olha só Ideoplastia É do mundo espiritual Mas no mundo físico O pensamento Pode também ser convertido Em outros tipos de energia Mas aí já é o pensamento No mundo físico Não é a mesma coisa Então o pensamento No mundo físico É um subproduto Da interação do espírito E da matéria No mundo espiritual Somente o espírito É o participante O espírito E o perispírito Desse fenômeno Então são dois tipos distintos Então para separar A gente chama De ideoplastia Os processos que acontecem No mundo espiritual E aqui no mundo físico De forma De forma pensamento Ah, perfeitamente Forma pensamento E essa forma Ela se materializa A ponto assim Das pessoas Enxergarem Como Se enxergaria Um espírito materializado Doutor? Não, aí é diferente Para você produzir Um fenômeno desse tipo Você tem algumas Características especiais No caso É o médium De ectoplasmia Ou o sensitivo Mas para você sentir Por exemplo Existem pessoas Que convertem A força do pensamento Em calor Por exemplo É a parapirogenia São aqueles que produzem Calor espontaneamente A combustão espontânea Você tem luz Você tem aromas Você tem uma série De estruturas Que são físicas Mas são produzidas Através do pensamento Nós queremos agradecer Muitíssima senhora O seminário amanhã Foi estendido Não vai ser apenas De quatro horas mais, né? É verdade Vai ser o dia todo, né doutor? Isso, é porque é um tema Bastante polêmico Com uma série de ramificações Aí é importante A gente pegar todas as vertentes Esse seminário Ele é destinado Apenas ao público jovem Ou abrange Todas as pessoas De todas as idades? Na verdade Aí você tem que falar Com os organizadores Eu venho aqui Fazer o trabalho Ainda não vi exatamente Como é que eles organizaram Certo Mas no entendimento da senhora É uma coisa mais direcionada Para o jovem Ou para os adultos também? Nós podemos direcionar Para os jovens Ou para os adultos É que os interesses São diferentes Quando a gente aborda Para os adultos A gente trabalha Problemas principalmente Do casal E quando a gente fala Para os jovens Já problemas Afeitos à sexualidade Na juventude Gravidez na adolescência A métodos anticoncepcionais Enquanto que para os adultos A gente fala Que está A transmissão A transmissão também Através da web Agradecendo demais Ao José Aparecido Da Rede Amigo Espírita Você e o José Nos ajudar Que a gente não estaria Possibilitando essa transmissão Para vocês Aqui na emissora do Bem na Rádio Fraternidade A Anete Ela vai acompanhar Ela vai fazer um seminário amanhã Sobre sexualidade e espiritismo Inclusive o seminário Que deveria ter uma duração Só pela manhã Na verdade Vai durar a Dia todo Vai começar as 8 horas da manhã E vai se estender até as 17 17h30 E o seminário sobre sexualidade Que a Anete realiza Realiza É muito bom Elia com você Pois não Rubens Nós estamos aqui Ao lado de duas pessoas Muito queridas E muito conhecidas Do movimento espírito Berlandense Nós temos aqui Ao nosso lado O senhor Rubens Francalance Um antigo presidente Aqui da casa E ele está presente Aqui Vem assistir A doutora Anete Guimarães Senhor Rubens Boa noite Para o senhor É um prazer recebê-lo No microfone Da Rádio Fraternidade Muito obrigado É a primeira vez Que o senhor Vai ouvir a doutora Anete Ou o senhor já teve A oportunidade de ouvi-la Em outra ocasião Na primeira vez Primeira vez É a primeira vez É a primeira vez E quantos anos O senhor dirigiu Esta casa aqui Seu Rubens Ah não O senhor foi presidente Aqui quantas vezes Uma só Uma vez só Foi em que ano Hein Ah uns seis anos Seis anos atrás E como é que o senhor Está vendo esta comemoração Cem anos de fundação No centro espírita Fé, esperança e caridade É uma grande vitória Os companheiros Uma grande vitória Do espiritismo na cidade Que é uma casa Sobrevivem cem anos Ela está com os alicerces Fincados Não somente no mundo material Mas sobretudo no plano espiritual Né senhor Rubens Isso Então nós Somos vitoriosos Um grande abraço Um grande abraço Para o senhor Está ok Obrigado E agora nós vamos falar Aqui com o vice-presidente Na ausência do presidente Nós vamos conversar Um pouquinho com o senhor Eu estou aqui ao lado Do Luiz Bevilacqua Senhor Bevilacqua Luiz Bevilacqua Ele é o vice-presidente Do centro Espírita Fé, esperança e caridade Eu pergunto ao senhor Como o senhor Está se sentindo Estar Nesta condição De vice-presidente No ano em que O centro comemora Os seus cem anos de fundação Muito honrado Né? Muito honrado Aliás Nós estamos aqui Na vice-presidência Mas até hoje Para nós O presidente daqui Não morreu Que chamamos Zé Gonzaga de Freitas Ainda é até hoje O presidente Como diz Espiritual nosso E quem dirige Essa casa São os espíritos Não é a gente A gente já faz Só arruma cadeira Bota água Nas garrafas Entendeu? Mas a gente Sente honrado Com os cem anos Eu nunca pensei Que eu seria Presidente do centro Aqui Hoje eu sou vice Hoje o senhor é vice Mas o senhor já foi Presidente alguma vez? Foi, fui presidente Então essa não é a primeira vez Que o senhor faz parte Da diretoria? Não, já desde o Sérgio Gonzaga Eu era tesoureiro Já desde Eu estou achando Que isso aí Até o Zé Gonzaga Que arrumou isso comigo Olha, então Ninguém melhor do senhor Para falar das atividades Assistenciais da casa Não somente No que diz respeito A assistência social Propriamente dita Como também Os trabalhos De natureza espiritual Que são realizados Na casa O senhor poderia Descrever para a gente? Não, aqui É o seguinte Só explicar para a gente Ninguém faz nada sozinho Não é? Nós temos lá A nossa presidente A Dilma Ela tem Não é? A gente tem Uma série de trabalho Aqui nós temos Mais de Nós temos Doze casas Espíritas Nos bairros Nós tocamos Uma creche Que é lá O Lar Alfredo Júlio Que é subsidiada Pela prefeitura Tem 150 crianças De 2 a 6 anos Tem um centro de formação Que são esses adolescentes Lá está realizando Um trabalho fantástico Eles tem um Um grupo de jovem Que produziu Um curta metragem Que está no Youtube Muito bem feito Extraordinário Eu recomendo Procurem lá A Morte de Dimas Que ficarão surpresos Com a qualidade Do trabalho deles E é realmente É uma união Até porque Se o Fé Esperança Está comemorando 100 anos O Berlândia Também está comemorando 100 anos De espiritismo Porque é ilusão Nossa achar Que somente A casa Existiam pessoas Existiam grupos Naquela mesma época Que já começavam A se reunir Para estudar Então as sementes Estavam lá E se esparramaram Pela cidade inteira E é notável A disposição Dos outros Dos outros colegas Das outras casas Para que os eventos Sejam bem sucedidos Perfeito E eu gostaria Que você explicasse Como foi que Araguari Entrou nessa parada Conseguir agendar A doutora Nete Guimarães Nós temos feito Algumas palestras Em Araguari Então temos contato Com o pessoal Da AME Temos contato Com o pessoal Do Batuíra Do Zabel Do União Fraternidade Nós temos participado Do movimento Do movimento de Araguari Da mesma forma Como nós participamos Do movimento Aqui de Uberlândia E como no domingo Nós não sabíamos Que hora que nós Conseguiríamos o voo Para ela Porque na época Que nós agendamos Nós não tínhamos O horário de voo Mas nós tínhamos O domingo Quando nós compramos A passagem Então nós já sabíamos Que seria possível Tê-la Pelo menos no domingo De manhã Porque o horário de voo Era a tarde Talvez o voo Fosse de manhã Porque mudou Os voos para o Rio E uns transtornos De aviação Quando nós Agendamos isso Então nós podíamos Contar com ela No domingo Algumas parceiras Nossas aqui em Uberlândia Já tinham tarefas Agendadas no domingo E então Assim que nós Entramos em contato Com essas duas casas E eles já tinham Realmente Obrigações no domingo Porque são Uma é o Obreiros do Bem E eles trabalham Com aquele serviço De assistência Ao morador de rua Que acontece no domingo Então como eles Estavam ocupados Eles não poderiam Recebê-la Nós de imediato Ligamos para Solange Da AMI De Araguari Que empolgou E já saiu Atrás das pessoas De Araguari E rapidamente Deu retorno Não Desejamos sim E queremos Então assim É muito gratificante Porque Araguari Também tem Um espiritismo antigo Não resta dúvida nenhuma E eu gostaria De te informar Que agora está Conectado conosco A Rede Amigo Espírita Transmitindo As imagens Deste evento Direto aqui Do salão Do Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade Eu aproveito Esse momento Para mandar um abraço Para o meu amigo Particular José Aparecido E nós estaremos Amanhã Lá no Centro Espírita Paulo de Tarso Transmitindo O seminário Que ela vai realizar Sobre sexualidade E espiritismo Pena que vai ser Apenas quatro horas Porque esse seminário Nós já estamos informados Que ele tem nove horas De duração Então ele foi Praticamente reduzido Em menos da metade E no domingo Nós estaremos Também em Araguari Transmitindo a palestra Que ela vai proferir Sobre o tema Mediunidade E nós estaremos Então transmitindo Som E imagem Desses eventos Nós precisamos Fazer uma correção Sobre o seminário Ele foi ampliado Para ser o dia todo Porque em conversa Com ela Quando nós agendamos Ela nos disse Que precisaria Realmente de nove horas Mas Por infelicidade nossa Por uma decisão Unilateral Da minha parte Por uma Eu diria até Que uma irresponsabilidade Minha Eu acreditei Que eu pudesse Contar com um seminário Reduzido Por causa do vestibular Que acontece amanhã Mas quando ela chegou Conversando com ela Ela disse Seria impossível Que o seminário Realmente tem um tempo mínimo Então nós Conversamos com a direção Com o Eric Que é do EMEU Com os trabalhadores Do Paulo de Tarso E achamos por bem Estendermos Para que Nós não percamos o seminário Porque as opções eram Ou faríamos o dia todo Ou teríamos que trocar de tema E a mocidade E a mocidade está toda empolgada Com a ideia Então nós optamos Por ampliar Aproveito aqui a oportunidade Para pedir desculpa Aos pais E pedir que Considerem a A questão Sendo possível Levem seus filhos E entendam Que realmente Nós precisaremos Trabalhar o dia todo Você acha É a Rádio Fraternidade Diretamente do Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade Nós estamos aguardando Uma informação aqui Rumens Para que Ainda não chegou Para que nós possamos Prosseguir com a nossa Movimentação de reportagem Vai você aí Ok Hélio Dias Ouvintes Da Rádio Fraternidade Nós Estamos falando Ao vivo aqui Do Centro Espírita Fé, Esperança e Caridade Onde daqui a pouquinho Nós Vamos acompanhar A nossa irmã Anete Guimarães Ela que vai falar Ao vivo Aqui Direto de Uberlândia Ela fala hoje Com o tema Uma visão de justiça Uma visão de justiça Ao tema Que a Anete Vai abordar hoje Hélio, com você Pode ir Pois não Rubens Nós estamos aqui Ao lado da Dona Eni Graças a Deus Muito bem E a senhora Dona Eni Como é que vai? Bem, graças a Deus A senhora está falando Para a Rádio Fraternidade A senhora está falando Para o mundo, né? Porque onde existe Internet Existe o mundo Existe Onde existe Internet Existe alguém Nos ouvindo Então a Rádio Fraternidade Ela tem essa abrangência mundial E hoje nós estamos contando também Com a participação Da Rede Amigo Espírita Conectada conosco Porque nós vamos transmitir Não só a palestra da Anete O som pela rádio Como também a imagem, né? E a senhora É uma das pessoas Que desfralda A bandeira do Espiritismo Aqui em Uberlândia Há quantos anos, Dona Eni? 25 anos 25 anos A Dona Eni Que toma conta Aqui da Banca do Livro Espírita, né? Isso A senhora poderia falar Desse trabalho Como é que ele funciona Quais as obras Que são mais procuradas Principalmente a obra Kardecana, né? E toda a literatura espírita Que inclusive fez Pelas Caridades Realiza isso Há muitos anos Em objetivo único De divulgação Muito bem E as obras Do André Luiz Do Chico Xavier Saem muito? Muito Graças a Deus Continua aumentando O número Dos leitores Da obra do Chico A senhora já está vendendo aí A nova tradução Do doutor Haroldo Doutra Dias Do Novo Testamento? Tenho, sim Tenho Ele está sendo vendido A que preço? A 60 reais A 60 reais A 60 reais Que é um verdadeiro conforto, né? Ah, não resta dúvida nenhuma Para quem gosta De fazer pesquisa, né? O doutor Haroldo Ele foi na fonte Lá na origem, né? Buscar o significado Das palavras Para poder fazer Uma tradução Fidedigna Com a forma de expressão Que o povo Da época do Cristo Utilizava Com certeza Ele é um grande pesquisador E um grande trabalhador Da doutrina, né? Pois é, Dona Eni Um grande abraço Para a senhora A senhora já assistiu A doutora Anete Guimarães Ainda não tive esse prazer Eu tenho certeza Que a senhora vai se empolgar, viu? Com certeza Obrigada Pois é, Rubens Nós falamos então Com a Dona Eni Aqui da Banca do Livro Espírita E agora nós vamos ver Se a gente consegue Falar com Já chegou? A doutora Anete Onde está a doutora Anete? Ah, está aqui O maior bem que podemos fazer Em prol da doutrina espírita É a sua divulgação Emano www.radiofraternidade.com.br A emissora do bem na internet 24 horas ligadas em você Amém 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 Pengara